Então, Feliz Natal, bom dia, amigos do Saber, estão lendo um texto aqui bastante bacana do Glauber Rocha, uma entrevista, de 1º de Março de 1980. O que você tem a dizer sobre a questão das patrulhas ideológicas? Na verdade, eu não considero esse assunto das patrulhas ideológicas, o Glauber respondendo, né? Um assunto sério. Todas as coisas chegam na imprensa brasileira, seja política, cultura, economia, qualquer assunto veiculado por uma imprensa capitalista, dependente, além de censurada, chegam deformadas e utilizadas em prol, em função dos interesses políticos dos jornais. Por exemplo, quem divulgou essa história da patrulha ideológica, baseado em declarações de Carlos de Iriques, foi o Estado de São Paulo, que é um jornal tradicional da extrema-direita paulista, que foi até combatido pelo Cláudio Abramo na Folha, que lamentou que as declarações de Cacá estivessem emprestado na provocação anticomunista no seio da intelectualidade. Provocação, aliás, na qual o Caetano Veloso entrou na esteira. Entrou na esteira, sem a menor compreensão do processo político. Caetano resolveu, oportunisticamente, repetir a dica do Cacá e passou a atacar padrões ideológicos e identificar jornalistas como comunistas, sem saber exatamente o que é um partido comunista e qual a situação disso dentro do Brasil. Coisas de Cacá entendeu melhor. Diga-se de passagem que a denúncia do Cacá não tinha como objetivo o partido comunista, porque, na verdade, essa história de patrulha ideológica é uma raiz interna que a impensa nem sabe e que o público fica sem saber. Mesmo os chefes dos jornais, que conhecem a verdade, não falam porque a eles interessa apenas a manipulação da jogada. Mas o problema é o seguinte. Quando subiu o general Geisel, em 974, nesse período, não sei se anos ou depois, formou-se o jornal Opinião, dirigido pelo senhor Fernando Gasparian, que é ligado ao MDB, Movimento Democrático Brasileiro. Sim, aí a maioria dos colaboradores desse jornal, que é o Opinião, ligado ao MDB, era composta de universitários, das quais uma parte, professores, sociólogos, cientistas sociais e tal, estava ligado ao SEBRAP, que é cofinanciado ou patrocinado pela Fundação Rockefeller ou pela Fundação Ford, não sei qual. Aliás, elas trabalham juntas. Acontece que na programação da política cultural desse grupo, que tem inclusive ligação com o liberalismo americano, ou seja, com o kenedismo, com a política dos kenedis para o Brasil, havia uma ordem de combater o cinema novo. E isso porque o cinema novo, tendo transado a Embrafilme, uma empresa de Estado, criava um duplo problema. Primeiro, isso significava que o grupo do cinema estava tomando poder econômico e político e, segundo, estava veiculando uma política estatal. A Embrafilme é combatida justamente porque ela é a metáfora do modelo estatal no Brasil. Foi por isso que a campanha de direita, com o jornal Tribuna de Imprensa, abriu uma campanha violenta contra a Embrafilme e agora chegou a hora de revelar isso. Por isso que a imprensa de direita, tais como a Tribuna de Imprensa, abriu uma campanha violenta contra a Embrafilme e agora chegou a hora de revelar isso. Muitas coisas, nem eu, nem outros cineastas brasileiros, acusamos por oportunidade histórica e política, mas a verdade é essa. Então, o SEBRAP, ou seja, os americanos, os cientistas sociais, perceberam que havia um projeto de poder dentro do cinema novo, dentro do grupo do cinema novo. Projeto, aliás, realizado, que a Embrafilme existia e quem a controlava era o dissolvido grupo do cinema novo, que, embora desagregado, ocupa os postos de poder no cinema brasileiro, o poder econômico, o poder burocrático. Veja, por exemplo, que o grupo capitalista do cinema brasileiro, hoje, que é formado por Luiz Carlos Barreto, Bruno Barreto, Arnaldo Jabor, Walter Clark, Carlos Diex, é oriundo do cinema novo. Assim, como o grupo que está aqui na oposição, que é o grupo da cooperativa do Nelson Pereira dos Santos, Celito Viana, Marcos Farias, Joaquim Pedro de Andrade, Leon Richman, todos esses cinemanovistas. Ou seja, tanto a esquerda quanto a direita representam esse poder, inclusive com relação à gestão da política cinematográfica dentro da Embrafilme. Então, o jornal Opinião, ou seja, o MDB, decidiu combater isso, porque qualquer coisa que chegue a política estatizante é considerada comunizante. E os liberais democráticos do Brasil são apenas capitalistas progressistas ligados às multinacionais que lutam contra o arcaísmo da economia política brasileira, que é dominante. É a luta do MDB contra a arena. E esse projeto nacionalista em torno do Rio Cinema era perigoso, porque não só lembrar filme, já era uma empresa de Estado, prestigiada pelo governo e gestionada pelo Grupo do Cinema Novo, como também, sendo indústria de cinema, era indústria ideológica e, por isso, extremamente perigosa, porque os cineastas em geral, plus ou moins, apoiaram a política de distensão de Geisel. Foi a única classe intelectual que tomou a posição política aberta, porque os outros intelectuais tiveram a sombra das frentes amplas, dos manifestos anonimizantes, anonimizantes em pleno processo de abertura, quando eles podiam se destacar como individualidades. Ao contrário, se massificaram, liderados pelo MDB, pensando que o MDB é um partido de esquerda, quando o MDB, como já se refletiu, é um partido de direita como a arena. Então, o jornal Opinião resolveu atacar o Cinema Novo, usando a dupla técnica, que é a velha sabotagem de dizer que os cineastas tinham se convertido em fascistas e, ao mesmo tempo, procurar desvalorizar os nossos filmes através de críticas desonestas, leituras atravessadas, etc. sem nunca abrir o debate em um nível profundo. Veja bem que, no Brasil, todo mundo esculhamba o Cinema Novo e nunca se escreveu um ensaio criticando o Cinema Novo, se esculhamba com frases em jornais. Isso, todo mundo, direita, esquerda, a maior frente ampla do Brasil, o maior lugar comum que existe. É a fuga ao debate. Bom, o jornal Opinião acampou isso. Inclusive, Fernando Henrique Cardoso criou o primeiro incidente. Ele proibiu um artigo do Gustavo Dals sobre televisão e comunicações de massa na opinião, dizendo que o artigo era gás e lista. Isso são coisas secretas, mas a brilha começou aí. Quando cheguei da Europa em 76, estava lançado o filme Chica da Silva. O jornal Opinião publicou a matéria elogiativa a um filme americano, a uns filmes estrangeiros, não sei, e não se referiu ao Chica da Silva. Na semana seguinte, veio um palmo em cima do filme violentíssimo, no jornal Movimento e ataques políticos muito fortes em cima do Cacá, no jornal Opinião, que, aliás, não tem nada a ver com o Partido Comunista. É um jornal anticomunista que reproduz o Le Monde, com artigos associados à democracia europeia, o New York Times, a cultura empacotada das universidades, que é toda a cultura posta em 68, uma cultura de recuperação fenomenológica de análises estruturalistas, pseudo-culturalistas, todo um estilo interpretativo pseudo-decodificador que não chega a nenhuma conclusão. Quer dizer, todo um grande pacto ideológico com o objetivo de combater o nacionalismo. Daí se explicam essas teses universitárias contra o Jorge Amado, a omissão do direito em torno de Roberto Freire, os ataques programados da esquerda. Tudo isso faz parte do caos universitário intelectual que o país vive. Bom, no caso do cinema, ocorreu o seguinte. O Cacá mandou uma carta para o Sr. Gasparian, uma carta que eu li, que deveria ser publicada na opinião, dizendo ao Gasparian que ele propunha a abertura de um debate ideológico em outro nível e tal. Fernando Gasparian, sacando que a carta do Cacá entregava o esquema de pseudo-revolução que o jornal e o grupo dele e o EMDB representavam, resolveu não publicar a carta que se foi devolvida ao Cacá com um grande bilhete, com um bilhete que eu li, que é um documento histórico, que dizia o seguinte. Essa carta, nesses termos, não pode nem ser publicada na opinião nem ficar nos meus arquivos. Pode pedir a carta ao Cacá que ele lhe mostra. A partir daí, eu e o próprio Cacá, a maneira dele, comecei a logo atacar cada vez mais esse sistema, esse esquema. Foi aí que se configurou o que eu já suspeitava em Paris. Estavam contra todas as aberturas para evitar qualquer permanência do poder na área militar, que é uma coisa perigosa para o imperialismo. Isso arrastou toda a intelectualidade, porque isso tem... O Jornal Opinião tem ligações políticas, talvez ligações econômicas, com o Banco Nacional de Minas Gerais, que era do Magalhães Pinto. Então foi toda essa esquerda liberal que foi apoiar o Magalhães, quer dizer, o patrocinador do golpe de 54. Mas o pessoal do cinema tem memória política, e isso conhece bem toda essa transação, porque lida com a economia em escala grande, que é a economia cinematográfica. Então tem contato com o Centro de Poder, conhece isso de uma forma mais detalhada. E nós começamos a atacar esse grupo. Mas não de uma forma combinada, porque, como eu disse, o movimento do cinema novo não existe mais, o que nem impede que, inconscientemente, a estratégia da luta do poder cinematográfico no Brasil se desenvolva de uma forma mais ou menos organizada. O Cacá tem um tipo de problema com comunistas e com esse grupo inteiramente diferente dos meus. Ou seja, o Cacá tem ligações afetivas e biográficas com esse grupo e eu não tenho. Eu sou da Bahia, cheguei aqui, não tenho nenhuma ligação de caráter afetivo e emocional com essas pessoas, que para mim são categorias de uma comédia, de uma tragédia que se desenrola, de forma que eu usei um tipo de linguagem para combatê-los e Cacá usou outro. Mas houve denúncia das patrulhas ideológicas que foi usada contra os comunistas. O que eu quero esclarecer é que, em primeiro lugar, esse negócio de patrulha ideológica não foi dito com a intenção de agredir o Partido Comunista, que, aliás, precisava ser patrulhado, não poderia patrulhar ninguém. Os intelectuais ligados ao partido, cujo nome eu não posso dizer porque o partido não é legal, se corromperam inteiramente. Por exemplo, a maioria dos atores, diretores, argumentistas, etc., foram trabalhando na Globo, no maior estado de estado do General Médici. Se corromperam, inclusive se corromperam esteticamente, ideologicamente, um desastre. Se venderam a Roberto Marim a preços módicos. A maioria dos cineastas aderiram a pano chanchada, que foi apoiada pela intelectualidade do partido, que vive ligada ao IMDB, ou seja, a uma guerra espinto, apoiando, então, a política industrializada. O grupo de cinema novo, aproximado ao PC, não vou dizer os nomes, foi o que desenvolveu a política pano chanchada contra os cineastas da esquerda revolucionária. De forma que a pano chanchada foi imposta com o apoio do PC, do IMDB, do esquema industrializante. Há um convênio ideológico segundo que as pessoas não se autocriticam, aceitam essa corrupção. Dessa forma, a intelectualidade ligada ao partido estava na jogada da extrema direita e precisava ser patrulhada. Não estava patrulhando ninguém. Quem estava exercendo o patrulhamento era o grupo do SEBRAP, do jornal Opinião, ou seja, a social-democracia, o IMDB, sem o auxílio do Partido Comunista. Agora os jornais de direita usaram isso para atacar os comunistas e outros menos avisados entraram na jogada. Aí vem o faturamento da rebarba, que é o aspecto oportunista de pessoas da direita que se sentem culpabilizadas e atacam a esquerda tentando com isso se livrar das culpas ou das responsabilidades, porque não existem omissões no campo da política. Como diz o Sartre, ou você se ocupa da política ou a política se ocupa de você. Quem faz propaganda da cultura, da moda, da língua, da economia e da política americana está simplesmente traindo o país, porque esse é um país ocupado pelo imperialismo. Vivemos num estado de guerra aqui dentro e quem não vê essa guerra é cego. Como diz o Bert, Bertolt Bert, um dramaturgo alemão, os olhos têm que ver, os ouvidos têm que ouvir. A guerra está aqui. A guerra está aí. Esses imbecis alienados só vão se convencer um dia que pularem aqui fuzileiros navais americanos ou de outras procedências. O Brasil, aliás, é um país que precisa de uma guerra porque aqui não há tragédia. É um bando, é um país de pessoas cínicas, liberais. A burguesia é podre, dependente dos Estados Unidos, todo um processo inteiramente absurdo de irresponsabilidade. Eu, na verdade, estava no abrigo com a esquerda que não tem nada a ver com o patrulhamento ideológico. Minha briga não é de patrulhamento ideológico, é de caráter político. Esse negócio de patrulha ideológica é uma coisa menor, circulação entre intelectuais, aliás, alienados que não estão entendendo o processo político brasileiro. Eu tenho problemas políticos ideológicos declarados e abertos com vários setores políticos brasileiros. Isso não tem nada a ver com a política cultural. Aliás, a política cultural é uma coisa menor, é apenas o efeito de uma complexidade maior. No Brasil, não se fez nenhum filme, não se escreveu nenhum romance, nada tivesse relacionamento com a contemporaneidade, com a modernidade da vida brasileira. Os autores continuam nos currais, são agrários, provincianos, escrevem uma literatura psicologista de baixo nível. Na verdade, a vanguarda que existe no Brasil não representa nada porque a linguagem popular está reprimida pela ditadura. Esta realmente a abertura não privilegia. Como diz Oswald de Andrade, no Brasil, o contrário de burguês não é um proletário, é o bohino. O intelectual que é o palhaço da burguesia são as mesmas figuras da revista Interview, das colunas sociais da Globo, desses bairros decadentes aí. É o grotesco, o espessorismo caipira, latino-americano, como em Cuba de Batista. Show da Galcosta, espetáculo de Nenei muito grosso, teatro dos Dias Gomes, é toda uma porcaria só. São as filigramas, o texto da decadência da coluna do Rio de Janeiro, um porto prostituído. Ao mesmo tempo, o catolicismo impediu o desenvolvimento da dialética no Brasil. Aqui não se contesta, a igreja católica tem um nível intelectual baixo. Por exemplo, o debate teológico e teologia no Brasil é uma coisa ridícula. Não existe ciência divina, a teologia não tem razão de existir. Veja a polêmica entre o tal padre Leonardo Boff e o direitista chamado Meira Pena, que ocupa páginas do católico especial do Jornal do Brasil durante o mês inteiro. O debate teológico no Brasil é teologia especular ver a Deus a partir do princípio da fé. Não tem sentido isso. Aqui você tem que adorar Deus, NDB, Flamengo e ser fã de Maria Bethânia. É uma série de classificações de origem católica como o cinismo do perdão, como a anistia que o Figueiredo dá a ir para a esquerda. É tudo a mesma coisa, é o perdão do padre. Então sai todo mundo a fim de pecar outra vez o carnaval depois da Semana Santa. E todo mundo participa disso, todo mundo sai para ver desfilo de escravo no carnaval. A intelectualidade esquerda vai valorizar o populismo das escolas de samba, que é uma coisa europeizada, vestida pela Marquês de Santos. Todo mundo participa do massacre econômico da população, joga o jogo da inflação e depois protesta contra a ditadura. Na verdade, a minha luta desde que saí do Brasil em 70 e depois quando voltei em 76 sempre foi a negação disso tudo. Um protesto radical contra isso. Eu não estava de acordo com as opções da esquerda armada porque fiz o filme Terra em Transe em 66, antes do livro do Régis de Bré, Revolução na Revolução, chegar aqui na América Latina. Aqui a esquerda revolucionária, por ser colonizada, não entendeu o meu discurso preferindo adotar o do Régis de Bré, avalizado pelo Fidel Castro, que era um fenômeno de colonização. Eu já estava descolonizado desde 59 e não tinha por que render homenagem ao sartrianismo de esquerda, porque o Sartre ficou de esquerda em 59 com a Revolução Cubana. Então, já com consciência desse processo, eu não tinha por que estar ligado a esse sartrianismo do de Bré, romantizado pelo fidelismo que deu na morte do Tiago Evara. Esse processo eu já tinha discutido. no filme tem um debate violento aqui com a burrice nacional e uma parte da burrice mundial, mas mantive o discurso do filme. Então, eu não tinha por que me comprometer moralisticamente ou criticamente ou cristamente. Eu não sou católico. Num processo de autocrucificação que a gente viu no que deu. Os guerrilheiros voltaram, a maioria está aí fazendo a política da CIA com esse negócio de gay power, ecologia de revolução do corpo. Todo esse programa do plano Camelot, esses imbecis aplicam aqui, talvez sem serem agentes seguindo ordens de outras pessoas. De forma que não vem que não tem. Eu sei de onde vem isso. Então, eu estava aqui conflituado com essa esquerda armada e contra a opção hippie, que era a opção da CIA programada para o Brasil através dos jornais que surgiram para ocultar o problema da guerra do Vietnã e transformaram os perigosos maoístas guerrilheiros em hippies drogados. Então, eu estava aqui conflituado com essa esquerda armada e contra a opção hippie, que era a opção da CIA programada para o Brasil através dos jornais que surgiram para ocultar o problema da guerra do Vietnã e transformaram os perigosos maoístas guerrilheiros em hippies drogados. Foi a luta da Granada contra o Roque. Quer dizer, duas opções. Uma colonização guerrilheira orientada pela CIA, por Cuba e pela China, uma orientação hippista orientada pelos Estados Unidos no sentido de liquidar o terceiro mundo com as potencialidades revolucionárias que estavam explodindo. Na verdade, é o seguinte, o maio francês foi uma operação da CIA para desestabilizar a política nacionalista do general de Gaulle que apoiava o terceiro mundo e a revolução cubana. Foi por isso que o operariado francês não participou do maio. Maio de 68, né? O maio começou no... de Césiem... no décimo-sexto quarteirão, né? De Césiem, nos bares Granfinos, que Paris é um caracol, assim. Então, começou aqui no miolinho, ali de Paris, na parte rica, ali, nos bares Granfinos, comandado por Marcuse e utilizando já o segundo time. Ninguém leva a sério esse pessoal na Europa porque nós já estamos em 1980. isso morreu em 70. O Brasil renasceu com a Anistia em 1980. A opção aqui, hoje, é o hipismo de 70, de 69. Então, não se evoluiu absolutamente nada. Acho que o debate aqui tinha que ser colocado em outro nível. A busca da identidade nacional pela compreensão dos processos econômicos e culturais da colonização. Então, o que me interessou foi contestar a leitura que essas vanguardas, independente da idade, estavam fazendo o Brasil. De um lado, você vê a leitura antropológica do Gilberto Freire. Nós podemos chamar de antropologia porque realmente é um texto polivalente, digamos assim, uma antropologia impressionista. Em Casa Grande, sem exalo, o Gilberto Freire faz uma leitura profunda e complexa, mas classista e aristocrática. Paulo Prado, Sérgio Barthiolano, atores aristocráticos e reacionários com livros que denunciam a merda brasileira e que, mesmo sabendo que a opção seria revolução popular, se fecham nos seus compromissos justamente com as burguesias do café e da cana de açúcar, ou seja, com o poder. Então é toda uma ciência social comprometida. 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 O próprio Clíndice da Cunha, que tem uma posição violentamente anti-conselheiro, se coloca do ponto de vista da classe dominante, do ponto de vista do poder e não encara as coisas do ponto de vista político, chegando até a condenação de Canutos com o fenômeno de horda, como a renascença das hordas, que, aliás, é uma linguagem que a nova direita está usando muito hoje no Brasil. Isso esvazia politicamente as manifestações. Se é horda, justifica-se o uso do napalm, que é um veneno que se jogava nos vietnamistas marxistas, na guerrilha marxista do Vietnã. Toda ideologia hoje está vinculada com a guerra direta. Sempre esteve, mas hoje mais do que nunca. De forma que eu resolvi contestar essa leitura que se faz do Brasil, porque eu sempre achei que a literatura brasileira, toda ela, à exceção da de Jorge Armado, que é pagã, toda ela é literatura católica, moralista. Osório Andrade também é um escritor pagão. Tirando estes dois, o resto é tudo escritor católico e, por isso, reacionário. Aí se exclui o Murilo Mendes, que, ao mesmo tempo sendo católico de tradição, que, mesmo sendo católico de tradição, é um poeta surrealista liberado, não é moralista e não pode ser considerado na categoria dos católicos. O catolicismo aqui como fundamento da UDN, fundamento da aristocracia, do imperialismo interno do Brasil, dos lados fundiários, da inquisição, da dogmática, isso também inclui o Partido Comunista. É uma cultura colonizada por causa do catolicismo, é uma cultura colonizada por causa do catolicismo, ou seja, da herança lusitana. Quer dizer, uma cultura sem possibilidade dialética. Daí eu acho que o único marxista que existe no Brasil, materialista dialético histórico, é o Celso Furtado. Inclusive, o estilo dele expressa isso, ele escreve igual ao Marx, quem lê o Marx sabe que o estilo é igual, um estilo matemático. O Celso Furtado, em um de seus primeiros trabalhos, se preocupou em fazer uma longa introdução filosófica sobre a realidade dialética como uma abstração, explicando o método que aplicaria para a análise da economia. Ele tocou no padrão das infraestruturas da economia brasileira e pôde conceituar o problema do subdesenvolvimento através de uma leitura econômica. A Formação Econômica do Brasil é o melhor livro sobre o país. Explica cultura, economia, explica tudo, dando a leitura dialética na matéria histórica. Há também a Darcy Ribeiro, que é um filósofo, um criador, um inventor de civilizações novas, que tem um pique revolucionário. Veja um romance como um quarupe, de Antônio Calado. É um livro selvagem, bárbaro, escrito há 12 anos atrás, que não foi repetido e que a intelectualidade pseudo-sofisticada esculhambou, inclusive, porque tudo que cheira a povo que explode com a barbárie linguística ofende profundamente a intelectualidade colonizada de direita e os comunistas, que são todos gramitianos, lucaxianos, são todos sovetizados e têm horror à barbárie. Os comunistas são sempre uma variante dos católicos, são dois fascismos, duas ortodoxias que não têm nada a ver com o marxismo. Portanto, minha luta ideológica extrapolou o plano do cinema. Eu fiz essa exposição toda para você ver que eu estava brigando com católicos, comunistas, intelectuais de esquerda, vanguardistas, quer dizer, brigando com uma visão que eu não aceito desde a Revolução Cubana. Meu primeiro filme, Barra Vento, feito em 1962, é Contra Macumba. Religião é um óbito povo, segundo Marx. A religião só é interessante quando é um investimento revolucionário, como certos setores do muçulmanismo são no momento, embora a maioria dos muçulmanos, inclusive, seja de extrema direita, fascista. Esses emirados, esses califados são coisas violentas, mas há uma esquerda muçulmana. Sem religião, pode ter um sentido revolucionário, tudo bem, mas enquanto derivações de narcisismo, de pavores, de tudo isso, isso é o óbito do povo. Aqueles situais suicidas que o sacerdote manda fazer para o rei descansar, todo mundo curte no Brasil. Daí gostam de samba, gostam de carnaval, gostam de folclore, gostam de namacumba. Acreditam em toda essa mistificação criada pela classe dominante para o povo faminto sublimar uma coisa primária. Então, há um compromisso com tudo isso. Por isso, eu venho negando na ligagem brasileira, apesar de ser brasileiro. Mas, no estudo, dá para destacar as exceções criativas. Gregório de Matos, Vila Lobos, Portinari, Oscar Niemeyer, a grande arte do Brasil. O Brasil tem uma tradição de grande arte que é inimizada. As pessoas preferem a pequena arte, ou seja, a anti-arte, porque a arte é uma só, é grande. É uma coisa além das medidas. Todos os grandes artistas brasileiros, Di Cavalcante, Jorge Amado, Érico Veríssimo e Arnais Rosa, pertencem à geração de 20 e 30. Por que de 45? Para cá, há uma grande decadência. Não apareceu mais nenhum artista no país. Não apareceu mais nenhum grande artista no país. todo o delírio do Oswaldo de Andrade, 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 aquele visionarismo se acabou. Todo o delírio do Oswaldo de Andrade, aquele visionarismo se acabou. Aquele. Todo o delírio. Todo o delírio do Oswaldo de Andrade. hoje a gente vive em pleno conto psicológico poesia discursiva subjetividades impressionistas de segunda mão, velhas metáforas batidas, teatrinho que se faz besteira o raso e coração é uma tentativa de ver a sociedade brasileira o raso e coração é uma tentativa de ver a sociedade brasileira através da classe média como se a classe média fosse foco de visão para alguma coisa isso é besteira teórica de origem é o discurso simplificante da arte populista o discurso elitista, a arte vanguarda o americanismo, a submissão o tempo todo então a nossa grande arte caiu aliás a expressão não é grande arte, é arte revolucionária arte épica é época não no sentido da temática de história mas no sentido da essência significativa isso acabou no Brasil o Brasil tem tem de vivo hoje Jorge Amado, Carlos do Mundo de Andrade Gilberto Freire e não surge mais nada inclusive a crítica decaiu no Brasil a crítica literária no Brasil é hoje feita por caras como Wilson Martins por imbecis a crítica literária no Brasil hoje é feita por imbecis tipo Wilson Martins crítico literário de O Globo antinacionalismo profissional escravo da universidade americana quanto à língua brasileira nenhum crítico lucachiano tipo Carlos Nelson Coutinho Leandro Kondé que são os representantes aqui do pensamento de Lukács Georg Lukács o filósofo húngaro Grant escreveu um ensaio sobre Jorge Amado a crítica de esquerda só escreve sobre Graciliano Ramos que é um velho artigo